E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal, hoje tem um amiguinho novo pra apresentar pra vocês Esse daqui é o Héctor, é um pastor alemão super delicioso E é um novo membro da família Eidler, vou deixar ele aqui na casinha dele No vídeo de hoje a gente vai abordar pré e pós treino vegano O que comer, quanto comer, que horas comer antes ou depois Muita gente me pergunta no Instagram, uma pergunta que na verdade não faz sentido nenhum O que eu posso comer no meu pré treino, Jean? O que eu posso comer no meu pós treino vegano? Comendo carne, queijo, leite, ovo, eu até sei mais ou menos, só que quando é vegano eu não tenho a mínima ideia Então eu vou usar o flip chart de novo nesse vídeo aqui pra explicar Baseando-se nas regras da fisiologia da digestão Porque qual que é o objetivo por trás de um pré treino, por exemplo É te dar energia pra você ter uma boa condução no seu exercício físico Ponto final, não é pra fazer nenhum milagre, não é pra te deixar loucão Entendeu? Se bem que tem alguns pré treinos químicos que acabam fazendo isso Entendeu? E o pós treino ele é justamente pra recuperar o dano que foi feito Reposição de glicogênio, aminoácidos, no caso proteína Entendeu? É uma coisa muito simples Tecnicamente não há em si uma regra do que ou não comer antes do seu treino ou depois do seu treino Porque se você olhar pros alimentos com o ponto de vista de macronutrientes Variações de carboidrato com liberação rápida e liberação lenta Você vê que você tem uma grande abrangência de comida que você pode comer Depende muito do que você quer comer Só que realmente tem três princípios que você tem que obedecer Se você quiser que o pré treino não vá te atrapalhar pra treinar Porque, por exemplo, muitas pessoas não levam em consideração Que comer logo antes do treino pode ser um tiro no pé Porque você vai estar engatando o trabalho pro seu trato digestivo E no momento que o seu intestino tá trabalhando, o seu estômago tá trabalhando As energias do seu corpo estão basicamente concentradas na digestão Ou seja, tem uma concentração sanguínea nos seus órgãos digestivos Ao invés de ter uma concentração sanguínea no seu músculo Que é justamente onde você quer que tenha concentração sanguínea Pra ter aquele pump Então muitas pessoas comem logo antes do treino E pode não fazer mal Depende muito do que você tá comendo Eu vou dar dicas também do que comer no pré treino O que comer no pós treino Mesmo sabendo que não tem uma regra geral Existem sim alguns alimentos que podem ser mais indicados para isso Tá bom? Então, bom Vamos lá pro quadro Eu vou traçar um dia Ou vários cenários de vários dias Com horários de treinos diferentes Pra adaptar Pra você saber o que fazer Tá bom? Então, bom, vamos lá Bom, pra ilustrar bem todas as possibilidades de horários Que a pessoa tá indo treinar Isso vai influenciar sim Nos horários das refeições Tá bom? Então eu criei aqui quatro cenários Divididos em seis da manhã Meio dia, seis da tarde E meia noite Tá bom? Levando em consideração que a pessoa não vai estar treinando de madrugada Eu vou criar aqui vários cenários diferentes Com horários de treino Pra você ver como é que ficaria a refeição Se convém uma refeição líquida Ou se convém uma refeição menor Ou maior Tá bom? Então no cenário número um Vamos criar aqui esse indivíduo Pra treinar às sete da manhã Acredito que boa parte das pessoas treinem Quando treinam de manhã Gostam de ir nesse horário Se for um pouco mais cedo Adapta isso pra sua vida Tá bom? Mas criando essa pessoa Mas criando essa pessoa Que treina às sete da manhã Concorda que ela vai ter uma escolha, né? Ela pode fazer uma refeição Antes do treino Ou não fazer uma refeição Antes do treino E praticamente obrigatório, né? Uma refeição pós-treino Isso é muito importante A única variável que não influenciava Ela ter uma necessidade de um pós-treino grande Ou muito, vai, sustante É se ela fizer uma refeição bem grande aqui Agora, o que que acontece? Quando a gente faz uma refeição grande Tá? Ó Refeição grande Tá bom? A digestão Ela vai levar entre duas a três horas Se for muito grande a refeição Aí ela pode levar de quatro a cinco horas Por exemplo, quando você vai na churrascaria E come que nem um troglodita Se for uma refeição Pequena A digestão Ela pode demorar entre Vai Quarenta e cinco minutos A uma hora e meia Tá bom? O que que seria uma refeição pequena? Duas bananas Uma maçã Uma barrinha de proteína Entendeu? Porções pequenas Variando entre umas duzentas calorias Duzentas, trezentas no máximo E a gente tem outra variedade de refeições Que são Refeições líquidas A refeição líquida Ela pode ser uma absorção muito mais rápido Girando em torno de Dependendo do que comer Claro Girando em torno de vinte minutos A uma hora Tá bom? Claro Se você colocar uma refeição líquida Um monte de coisa Um monte de fibra Ela vai acabar demorando mais Entendeu? Eu tô pegando aqui um consenso geral Então sabendo essa regrinha aqui De refeição grande Refeição GG Super grande Pequena Ou refeição líquida O que que seria adequado Pra esse indivíduo Que tá indo treinar Sete da manhã Comer Sendo que ele acorda Às seis da manhã Aí depende Eu gosto muito de treinar em jejum E eu inclusive Eu consigo treinar em jejum Nos períodos da tarde Eu passo boa parte do dia Em jejum É porque eu não gosto muito De fazer o café da manhã É uma coisa pessoal Se você gosta Tudo bem Tem dias que eu faço Café da manhã Eu não sigo nenhum protocolo De jejum intermitente Estrito Mas bom Supondo Se ele quiser fazer jejum Fácil Ele não come E daí ele faz um pós-treino E já que ele vai comer De novo possivelmente Meio dia O pós-treino dele Pode ser Um RG Uma refeição grande Que vai sustentar ele Até o meio dia Tá bom? Se por acaso Ele faz Um RL Aqui É bem possível Que ele comece A sentir fome Lá para as 10 da tarde 10 da manhã Tá bom? Então refeição líquida Não vai ser muito adequado Ou refeição pequena Também não vai ser muito adequado Porque aqui Ele vai começar A sentir fome Vai chegar no almoço E ele vai comer Tudo que ele vê pela frente Entendeu? Isso funcionaria Apenas Se ele tivesse feito Alguma refeição Pequena aqui Talvez seguraria um pouco A fome Agora vamos criar um cenário Que esse indivíduo Não consegue ir para o treino Sem comer O que ele faz? Ele tem duas Três opções Ele pode fazer uma refeição grande Ele pode fazer uma refeição pequena Ou uma refeição líquida Concorda? Se ele fizer uma refeição grande O que vai acontecer? Ela vai terminar a digestão Mais ou menos aqui Ou seja A refeição grande Encaixada aqui No RG Não vai estar oferecendo nutriente De verdade Na corrente sanguínea Para esse indivíduo Porque ainda está sofrendo O processo digestivo Então esse rapaz Que está acordando Às seis da manhã E está indo treinar Às sete Seria ideal Que ele faça Uma refeição líquida Ou uma refeição pequena Que justamente Vai ter o tempo De digestão O suficiente Para ele chegar no treino Com energia Com estoque De glicogênio Abastecido Pessoalmente Vou colocar aí na tela Um vídeo Que eu ensino Em pré-treino Na verdade Muito simples Que são alimentos naturais Que são convertidos De citrulina Para óxido nítrico Isso aí ajuda Na sua vasodilatação Isso ajuda você A ter uma boa performance No treino Enfim Se for uma refeição pequena Ele pode comer Uma porção de fruta Ele não precisa comer Necessariamente proteína Aqui Por quê? Porque ele precisa do carbo Para ter energia Para treinar Entendeu? Agora vamos lá Para o cenário Número dois Vamos supor Que esse indivíduo Ele vai treinar Às onze da manhã Tá bom? Onze da manhã É o treino dele E daí Ele pode fazer jejum Até esse horário Tranquilo E treinar em jejum Se ele estiver De acordo com isso Se ele Assim não tiver Nenhum problema De ter desmaio Essas coisas Eu amo treinar em jejum Então Bom Ou ele pode fazer Uma refeição grande Aqui também Ele pode fazer um RG Que a digestão Vai terminar Aproximadamente aqui E ele vai estar Energizado para o treino Sem problema nenhum Agora vamos supor Que ele faça um RP Vamos supor Que ele faça um RP Uma refeição pequena Ela vai durar até aqui Ele vai sentir fome Concorda? É bem possível Que ele chegue no treino Um pouco cansado Dependendo de como For o corpo dele Então ele poderia Fazer outra refeição aqui Se bem que Eu não sou fã De várias refeições No dia Eu gosto de fazer Exclusivamente Entre duas A três refeições Então nesse cenário Ele poderia fazer Outra refeição Outro RP aqui E daí Vai para o treino Abastecido Se ele fizer Uma refeição líquida Vai ter a mesma reação Que um RP Tá bom? Agora Vamos supor Que nesse cenário De meio dia O indivíduo Vai treinar Às Uma da tarde Ou às duas da tarde Vai Duas da tarde Aqui é uma Aqui duas da tarde Ele poderia Fazer uma refeição Maior Porque ó A digestão Vai demorar Entre duas A três horas Então ele consegue Ter tempo suficiente Aqui na digestão Dele Entendeu? É claro que Uma coisa que eu não falei É que se esse indivíduo Tá treinando Às onze O pós treino dele É que vai ser Meio dia Pode ser Tanto uma refeição Grande Quanto uma refeição Líquida ou pequena E é aquela variável Se ele fizer Uma refeição pequena A digestão Vai acabar rapidinho Entendeu? É Se ele fizer Uma refeição grande A digestão Vai demorar um pouco mais Isso vai saciar Ele por mais tempo Quanto mais fibra Você tiver Na sua digestão Maior vai ser O tempo Do processo digestivo Tá bom? Então se o indivíduo Tá treinando aqui Às Onze horas Meio dia Ele almoça E pronto Ótimo Entendeu? Inclusive Pessoal Esse espaço aqui Ó Você não precisa Comer nada Tá? Esse espaço O seu estômago Vai estar Descansando O processo digestivo Ele leva muito esforço Do corpo humano E muitas pessoas Que comem De três em três horas Sabe? Elas nunca estão Dando repouso Pro corpo Isso causa envelhecimento Precoce Você fica com sonolência Ao longo do seu dia E eu acho que ninguém Quer isso Entendeu? Ninguém quer ficar Sonolento E com aquela Sabe? Fadiga durante o dia Por comer em excesso Isso é a síndrome do domingo Então aqui Então aqui você poderia ficar Só repousando E daí toma água Outra regra Muito legal Que não envolve Em si o pré Ou pós treino Mas é interessante Falar pra vocês Se o indivíduo Tá comendo Deixa eu criar Outro cenário Aqui ó E aqui a gente Vai ter seis da manhã Meio dia Seis da tarde E meia noite Se você estiver Fazendo refeições Aqui É ideal que o consumo De água Seja estratégico Por quê? Se você consumir água Enquanto tem um processo Digestivo em andamento O que que vai acontecer? Ó Vamos supor Que você comeu aqui Tá bom? E aqui é o tempo Da digestão em vermelho Aqui é o tempo Da digestão E aqui também O ideal é Você acorda Toma água E daí faz a sua refeição Cerca de uns 20 minutos Depois Pra todo o líquido Se absorvido Do seu trato digestivo Logo depois Que você come Você vai esperar Entre uma hora e meia A duas horas Para tomar água Ai Jean Mas eu não aguento Eu fico com muita sede Você não vai ficar com sede Se você se hidratou Corretamente Antes da refeição Tá bom? Depois que passar O processo digestivo Aí você pode Tomar água Usa esse período De descanso Do seu estômago Pra se hidratar E daí você não vai Ficar com sede Durante a sua refeição Ou logo após A sua refeição Entendeu? E é muito importante Você respeitar isso Porque A água Ela vai diluir O suco gástrico Isso vai atrapalhar A digestão Podendo até Estender o tempo De digestão Tá? Por mais tempo E não vai ser Uma digestão tão boa Não vai absorver Tantos nutrientes Quanto você conseguiria Tá bom? Porque não sofreram Tanta ação enzimática E a mesma coisa aqui Você quer sempre esperar Um período Mas vamos voltar aqui Para o negócio Do pré-treino E do pós-treino Tá? Agora no cenário Número 3 Vamos supor Que esse indivíduo Ele treine Bem aqui As 3 da tarde Ou As 10 da manhã Tá bom? Pegando Exatamente No meio Período O que que acontece? Se ele está fazendo Duas refeições Grandes Aqui O tempo de digestão Ele é adequado Para Opa Aqui era 3 horas da tarde Tá bom? Corrigindo 15 Se ele fizer Um RG Refeição grande Ele consegue Tranquilamente Treinar Ele não precisa Fazer um pré-treino Concorda? Por que? O almoço dele Foi um pré-treino Muitas pessoas Ficam bitoladas Não, não Mas eu tenho que comer Logo antes Do meu treino E cara Isso é um tiro no pé Porque Bom Seu estômago Tá Não sei Não vou desenhar Um estômago Porque não vai caber Aqui E eu vou usar Esse quadrante O seu estômago Vai estar Recrutando a energia Do seu corpo Que você deveria Estar utilizando No seu treino Então esse cenário Aqui Tá ok Só não estaria ok Se por exemplo Você ao invés De fazer um RG Você fizesse Uma refeiçãozinha Pequena Tá Ou uma refeição Líquida Um shake Por exemplo Inclusive Se você quiser Dica de shake Hipercalórico Dá uma olhada Aí na tela Eu tenho esse vídeo É um shake De mil calorias E fica extremamente gostoso Mas vamos supor Que você faça Um RP Ou um RL Tá Se você fizer O que que acontece A digestão Ela vai demorar Até aqui Entendeu E daí é possível Que pela falta De calorias Também Envolvidas Numa refeição Pequena Ou numa refeição Líquida Você não se sinta Tão energizado Na hora do seu treino Entendeu Daí é capaz Que você tenha Assim a necessidade De comer Alguma coisinha Aqui Cerca de 30 minutos A 45 minutos Antes E o que que você pode comer 30 a 45 minutos Antes Uma refeição Pequena Ou uma refeição Líquida Tá Já já vou falar O que comer É que Cara Não tem regra Essa aqui É a regra A regra Da fisiologia Da digestão Tá bom Se você aprender Esse conceito Você vai ver Que conhecendo os alimentos Eu tenho essa tabelinha Aqui É que separa os alimentos Por macronutrientes Eu já vou explicar No final De uma forma bem breve Como é que você vai Dividir os alimentos E tudo mais É que às vezes Pra mim é muito simples Mas Bom E o mesmo cenário Se aplicaria aqui Tá bom Após as 18 Vamos supor que o indivíduo Só consegue treinar Às 8 da noite Tá Horário micareta Na academia O que que eu faria Nesse cenário Tá Aí vamos jogar Aqui pra baixo Nesse cenário Que o indivíduo Tá indo Treinar Às 20 Ou 21 Eu gosto De estar bem Alimentado Aqui Ou Aqui E aqui Com RG Ou RG Ou RG Aqui Tá bom Aqui nesses 3 blocos Aqui seria o que Tipo 3 da tarde Tá bom Por que Porque daí Quando chega Antes do meu treino Eu posso fazer Uma refeição Líquida Ou uma refeição Pequena Aqui RP RL E o meu pós treino Também RP RL Ah Gil Mas eu posso fazer Uma refeição gigantesca À noite Cara Se você comer Refeições muito grandes Antes de dormir Não vai te engordar Mas vai atrapalhar O seu sono Tá bom Você não quer Ter um processo digestivo Em andamento Enquanto você está Dormindo Nas horas de sono Inclusive Eu vou indicar Esse livro Aqui Para você Dar uma lida Nesse negócio Você vai entender O quão importante Realmente É o sono E como que Refeições tardias Podem impactar Negativamente Na qualidade Do seu sono Tá bom Esse livro O Matthew Walker Ele tem uma entrevista Com o Joe Rogan No Youtube É só pesquisar Aqui em cima Mas eu só achei O livro em português Eu preferiria Em inglês Mas recomendo De verdade E tem na Audible.com Agora vamos dar Uma pausa Para esse gostosinho Cara O que você está Fazendo Hector Você está feliz Mexe aqui no quadro Esse bichinho É muito É muito lindinho Cara Dá oi para a gente Dá oi para o pessoal Oi pessoal Voltando Se eu fizer Pelo menos Duas refeições Grandes Do meu dia É quase garantido Que eu vou ter Um bom treino Isso Eu falando O Jean falando Tá bom Então por exemplo Eu fazendo duas grandes Eu posso Abrir uma exceção E treinar Sem comer nada As 20 Entendeu Depende muito De como eu estiver Me sentindo aqui Se eu estou saciado Se eu estou pronto Para mandar bala No treino Tá Mas se eu não estou As vezes eu gosto De comer uma banana As vezes eu bato Um shake de proteína Após o treino Se bem que Proteína em pó Cara Umas duas Três vezes por semana No máximo Eu não gosto De ficar tomando Muito pó Suplemento Entendeu Eu prefiro comer Alimento sólido Mas eu acredito Que seja Isso São os quatro cenários A pessoa que treina De manhã A pessoa que treina De tarde E a pessoa que treina De noite Jean Eu posso treinar De noite E não fazer Um pós treino Se você bateu As suas calorias E suas proteínas E suas proteínas Aí você pode Entendeu Não se estresse Fique em paz Tá bom O importante é Você bater As calorias E as proteínas Inclusive Tudo isso É muito importante Isso aqui Isso aqui Isso aqui se chama Meal Frequency Ou Meal Timing Vai Ou Frequência Alimentar Esse é o nome Disso tudo Que eu expliquei Aqui pra vocês Mas tem sim Uma hierarquia De importância Que pessoas não levam Em cultura Desculpa as manchinhas Aqui Eu não quero gastar Uma folha Só pra ficar bonito O meal timing Ou a frequência Alimentar Ela é importante Porém Tem coisas Que são mais Importantes Para o seu físico Tá bom Eu vou listá-las aqui Primeiro Primeira coisa Que é mais importante Que vai determinar Se você Ganha peso Ou perde peso Calorias As calorias São compostas Dos Macronutrientes Que é Carboidrato Proteínio Lipídio Acima Na sua dieta De importância A gente vai ter O MT Meal timing Ou Frequência Alimentar E acima Disso Os micronutrientes E fibra Sendo honesto Esses dois aqui Eles tem quase O mesmo nível De importância Tá bom Porque tem toda A questão De absorção Nutricional É complexo E aqui No fim Suplementação Nossa Ejama Você falou Que não precisa De suplemento Não precisa O suplemento Ele é Tipo A cereja Do bolo Isso aqui É o bolo Se você Não tem bolo A cereja É inútil Concorda? Então O suplemento Só vai ser útil Para você Se você tem Tudo isso Em ordem Tá bom Eu tenho vários Outros vídeos Que eu explico Calorias Macronutrientes Fibras Micronutrientes E tudo Tá bom Então agora Vou dar os últimos Recadinhos E já usamos O quadro Por hoje Bom Então O que comer No pré-treino No pós-treino Na refeição líquida Na refeição pequena Ou na refeição grande Tanto faz Veja essa tabela Aqui de novo Você observa Que tem carboidratos Proteínas Lipídios E fibras E micronutrientes Que são os vegetais Mais fibrosos Entre os carboidratos A gente tem Três divisões A gente tem os carboidratos Mais complexos E os carboidratos Mais simples Claro que Esse é um termo Muito amador Isso é uma forma Simplificada De falar Porque as frutas Elas tem um teor De açúcar alto Mas elas também Tem fibra Então não tem um problema Não tem problema Comer fruta A questão é que É mais estratégico Você consumir uma fruta Numa refeição pequena Quando você tem pouco tempo Para comer Antes de treinar Porque ela vai ser Digerida mais rapidamente Vai oferecer Glicose Glicogênio Para o seu músculo Se bem que a fruta É mais glicogênio Hepático Mas tanto faz Ela vai te dar energia Da mesma forma Já se você tem Mais tempo Para fazer Uma digestão Aí convém Você comer Os carboidratos Mais complexos E temos também Os carboidratos Fibrosos Os carboidratos Fibrosos Que no caso São as hortaliças E etc Eles vão custar Muito mais Da sua digestão Dependendo da quantidade Que você consumir Então por exemplo Se você come Um brócolis cru O tempo de digestão Vai ser muito mais longo Do que você comer Um brócolis cozido Você pode processar O alimento Com temperatura Para poder ter Uma eficiência Na digestão Um pouco melhor Por exemplo Eu posso fazer Uma lentilha Mais soltinha Ou eu posso Fazer uma lentilha Em sopa Qual dos dois Que vai ser absorvido Mais rapidamente A sopa A sopa Não vou ter que nem Ter o ato De mastigação Entendeu Claro que é sempre Ideal você misturar Com a sua saliva Ao consumir Esses alimentos Porque a sua saliva Tem a amilase Salivar E ela quebra Os carboidratos Entendeu Mas se você usar Aquela listinha É basicamente aquilo Seleciona um carboidrato Seleciona uma proteína E se você quiser Selecionar Um lipídio Lembrando que Última regra Carboidratos São digeridos Mais rápidos Do que proteína E proteína Geralmente São digeridos Mais rápidos Do que lipídios Então quanto mais Gordurosa E proteica A sua refeição Mais tempo Vai ser recrutado Para a digestão dela E ao mesmo tempo Fibras entram Nessa equação Eu espero Que nesse vídeo Eu tenha esclarecido Muitas coisas Sobre o que comer Antes do treino Porque em si Não tem regra Nem antes E nem depois A única regra é Respeite o seu organismo Respeite o seu processo digestivo Estude Fisiologia da digestão E veja como que Seu corpo se sente Consumindo certos tipos De alimento Por exemplo Se eu como pimentão E abacate A digestão Para mim Flui super bem Mas tem pessoas Que comendo pimentão Ou abacate Podem até ter azia E aquilo fica com elas Dentro do estômago Para o dia inteiro Então respeite Sua individualidade biológica Estude a ciência Una A ciência Com o seu autoconhecimento E faça um bolo Só para você Um bolo vegano E é isso pessoal Espero que tenha gostado Se ficou alguma dúvida Lembre de deixar aqui embaixo Não tem problema nenhum Fazer perguntas Tá bom Lembrando que não é consultoria grátis O objetivo é sim ajudar Mas tem gente Que cara Eu não entendo Coloca o peso Vai no Instagram A pessoa coloca O peso A idade A altura O BF A rotina dela toda Para mim E fala assim Jean Eu estou nessa situação aqui O que eu faço? Eu falo assim Primeiro você precisa me pagar Porque não é consulta grátis Brincadeiras à parte Não dá para eu ficar Respondendo tudo isso Entendeu? Mas se você tiver alguma dúvida Que dê para eu te ajudar Ou que não ficou claro Na minha explicação Manda bala aqui embaixo Se você tiver dicas Para vídeos novos Também escreva aqui embaixo Que eu vou estar feliz Em gravar Tá bom? É isso por hoje pessoal Até o próximo vídeo E até mais herbívoros Falou!